Olá galerinha do canal, sejam bem-vindos a Nanda Rotina e Crochê e no dia de hoje vou mostrar pra vocês tudinho que vai rolar e espero que essa semana seja bem mais produtiva do que semana passada. Então, já está aqui separadamente, devidamente, meio pesado, tudo certinho, o meu material pra estar confeccionando um jogo de banheiro modelo coração, acho que é o coração preguiçoso, se eu não estiver enganada, canal da Crochê da Gia Oficial. E olha só gente, tudo no lugarzinho, tudo bem arrumadinho, pra mim tá trabalhando, já saí bastante hoje, já fui na minha sogra ver como ela estava, já passei ali comprar o barbante da encomenda que tava faltando, que era esse vermelho aqui, e a cliente quer nas cores, exatamente nas cores que eu mostrei pra ela, que foi da publicação da Gia. Esse vermelho aqui tá bem mais vivo, gente, tá aparecendo um pouco apagado aqui, mas esse vermelho está maravilhoso, creio que seja por causa da iluminação que tá bem sol agora, e daí fica meio, parece que apaga as cores, né gente, mas ele está lindíssimo, tá? Aqui os meus joguinhos de banheiro, tem esse daqui pra mim terminar, ó, vamos ver nossa meta, ai meu pai tá desmochando, meta da semana, meta da semana é fazer o jogo de banheiro de coração, modelinho, né, lá do canal da Gia, e finalizar a encomenda da cliente. Depois que a gente fizer isso, aí a gente vai ver o que que a gente vai fazer depois, mas por enquanto, gente, a única ideia é trabalhar nesse jogo de banheiro aqui para a cliente. E no dia de hoje, né, que você está vendo aqui esse início de semana, a meta vai ser simplesmente começar e terminar o jogo de banheiro. Esse daqui eu não consegui terminar a semana passada, né, vou estar finalizando essa semana, se Deus quiser vou dar conta de finalizar. Então, gente, voltei como eu estava falando, quero, né, focar aqui na encomenda, eu tenho a encomenda da passadeira que está ali para mim gravar ainda, mas esse daqui é um pouco em cima da hora, né, que é presente para o dia das mães, então essa semana vai ser toda dedicada a ele. Assim que eu concluir esse jogo de banheiro, pretendo finalizar esse daqui, e se Deus permitir, né, se eu conseguir ser bem produtiva, quero dar início à gravação da videoaula da passadeira em ponto filé da cliente anterior, tá bom, gente? Então é isso aí, dado início aqui o nosso vlog, mais tarde eu venho batendo um papo legal para vocês, com vocês, e mostrando como é que está o andamento aqui do nosso jogo de banheiro, tá bom? Até mais tarde. Oi, pessoal, vim aqui mostrar para vocês como que está a minha produção, ó, a minha produção está assim, porém, eu vou ter que desmanchar esse daqui, gente, ó, não prestei atenção aqui, ó, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco aumentos. Do lado de cá, ó, já dá para perceber que está menor, né, ó, um, dois, três, quatro aumentos. Vou ter que desmanchar as duas carreirinhas e refazer isso daqui, ó, já estava até arrematado, tudo certinho, só que, eu vou desmanchar esse daqui, gente, mas o outro, é, quando eu, eu ia fazer assim, por produção, né, ia fazer as, as trocas de cores nos dois. Aí, quando eu vi que estava errado esse daqui, que eu ia ter que desmanchar, eu deixei ele de ladinho aqui e fiz o outro. Aí, eu vou refazer esse pedaço aqui, conversando com vocês, para mim errar novamente, né, e daí, depois eu mostro o outro para vocês, eu já fiz um tapetinho hoje, tá, gente, aquela hora que eu iniciei o vídeo com vocês. Bem, desliga o ventilador aí, fazendo favor, vai ficar muito barulhento esse negócio aqui. Aí, eu fiquei, é, com preguiça de desmanchar, para poder seguir a sequência. Não tem que acertar, não, esses barulhos aqui nesse daqui, não tem que acertar, não. Choveu lá no serviço do meu bem, aí meu bem veio para casa. Nossa senhora, olha o tanto, olha o tanto de coisa, ó, desmanchada, ai, já sou, hein. O bom é que ele é rapidinho de fazer, gente, pensa num tapetinho de coração fácil de fazer. Bem que diz, né, o nome, tapete de preguiçoso esse daqui, Jesus. Literalmente. Bem rapidinho de fazer, gente. Eu ainda tenho as bases dos square, a base dos square, ó, os squarezinho me esperando para fazer o par de tapete de coração que eu tenho que fazer. E como eu vou desmanchar esse daqui, eu já vou começar ele de uma maneira aqui diferente, porque o outro, o lugar dos aumentos aqui, ficaram diferentes. O resultado final foi, deu certo, só que eu quero seguir eles certinhos, igual é na videoaula. Do jeito que tá lá certinho mesmo. Começa no caso, eu faço o primeiro leque antes aqui, antes aqui, né, e eu tinha feito do outro lado. Aí, só que o resultado final foi o mesmo, gente, não deu diferença não, foi molezinha para fazer. Aqui eu tenho que fazer os aumentos, né, os cinco aumentos. O bom que essas três voltinhas aqui é bem rapidinho, eu vou... Eu peguei para fazer assim, eu ia, né, ia fazer assim. Fazer a base na cor areia dos dois, né, até que eu comecei assim. Aí, depois ia passar para a cor melancia, fazer as duas, as quatro voltas nos dois. E depois ia finalizar no vermelho, né, ia seguir assim por produção de cores, né. Só que daí eu errei e não quis desmanchar na hora minha e falei assim, ah, não, agora que eu vou finalizar um. Ó, fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco aumentos. Mas eu vou ter que desmanchar porque eu coloquei duas correntinhas e duas correntinhas aqui. Na minha atenção de ponto vai dar certo, não, vai ficar sobrando ponto demais. O problema da gente seguir, olha, vou falar aqui para vocês. Às vezes as pessoas vão fazer um trabalho, um passo a passo ali, seguir o passo a passo que a gente faz. Aí fala assim, ah, deu errado o meu passo a passo. A atenção de ponto dá errado às vezes mesmo, gente. Porque às vezes a gente tem que seguir a videoaula, mas tem que seguir ali a atenção de ponto da gente. Às vezes duas correntinhas vai sobrar ponto, vai emborcar o trabalho, tudo vai ficar, emborcar não, né. Vai sobrar ponto, vai embabar, dá tudo. Então a gente tem que ir seguir a videoaula, mas lembrar que o ponto da gente às vezes pode ser diferente da professora que está passando ali, né, gente. É o meu caso aqui, ó. Aqui eu tenho que pôr ali uma sequência diferente, ó. Na verdade, todos os tapetes que eu vou fazer, às vezes eu sigo a videoaula, só que eu tenho que fazer umas pequenas modificações para que o meu, na minha atenção de ponto, o tapete fica certinho, gente. E como ficou certinho esse tapete? A única coisa que eu errei foi o lugar onde põe o aumento, gente. Eu passei o aumento para cá, na verdade. Eu fiz assim, ó, o aumento inicia aqui e eu comecei aqui o aumento e finalizei aqui. Aí no tapete lá, depois que eu vi que parecia que estava dando errado aqui, na verdade, nessa parte aqui, ó, que estava dando um lado dava quatro bloquinhos de três pontos altos e no outro lado dava três. Eu falei, mas o que eu fiz de errado? Contei ponto, aí falei para a Bi, ó, para a Gi, que eu tinha errado o tapete. Eu não sabia onde. Aí peguei, mandei foto para ela, mostrei ela. Mas se você estiver seguindo a sequência certinho, ele não vai dar erro. E não deu mesmo, gente, deu certinho. A única coisa que deu diferença foi isso. Só o lugar que eu coloquei o aumento. O aumento vinha antes e eu coloquei depois. Mas isso aí não deu problema nenhum, gente. O pico bateu certinho. Eu vou ir conversando com vocês aqui e passar, tirar esse montinho daqui, né, passar aqui para o meu tapetinho. E daí a gente vai conversando e eu vou falando com vocês e depois eu vou mostrar aqui como que rendeu. Eu achei que rendeu bastante o serviço hoje. Apesar, né, que eu vou ter que refazer aqui três voltas, né, Essas três voltas que eu estou fazendo aqui, eu poderia estar fazendo na cor melancia, se eu não tivesse errado. Nossa, velha. Aí hoje eu fiz o vlog da hashtag Crochetando os Sonhos. Aí até então não finalizei, né, o parzinho. Mas ele entrou, né, vou colocar ele na produção e na venda. Ele vai entrar, o parzinho de, o joguinho de banheiro na cor preta. Aí o que eu fiz, o que eu apresentei hoje que foi o bordô. Deixa eu mostrar ele de novo aqui para vocês. Esse daqui, no caso, né, ó. Esse daqui já publiquei. Para a venda, tá todo arrematado, tudo certinho. E eu achei que ele ficou muito lindo mesmo. Vamos ver, né. Não estou com muita pressa de vender eles, não. Vender é bom. A gente pega, só que daí se a gente vende assim rapidinho, gasta todo o dinheiro e nem tem nada. Eu estava somando esses seis joguinhos de banheiro que eu fiz aqui. Deu um dinheirinho bom. Agora me pergunte se eu estou com algum, um centavo na mão. Não estou ainda não. Teve o primeiro joguinho que eu vendi, no caso, que eu entreguei e eu troquei, né. Eu tenho um monte de obras. Vendi para a cliente lá que é a cabeleireira. E ela fez meu cabelo. Então, tá, já está investido, né. Eu já estou chegando aqui, ó, na carreirinha, gente. Como vocês viram, comecei aqui, ó. A hora que a gente começou a conversar. Agora já são sete minutos que a gente está conversando aqui. Desmanchei. Já voltei a refazer ele aqui, né. E quase escondendo os barbantezinhos. Agora vem uma sequência aqui, ó. Daqui até aqui de bloquinhos de dois pontos altos. Eu estou fazendo uma correntinha de separação, gente. Está dando certinho. A minha tensão de ponto e a tensão de ponto da Gi, eu acho que é quase a mesma coisa. Se der a diferença, é pouca coisa. Porque sempre os trabalhos dela que eu faço, assim, dá certinho. Agora, falar de tensão de ponto, gente. Tensão de ponto que dá a diferença é a minha pra da Bia. Quando eu fui fazer o tapete Emily, ela já falou. Não faz a emenda dos scores separados. Já faz ele junto. E, realmente, se eu tivesse feito junto, eu tinha feito uma passadeira do tapete normal. Pensa na diferença que deu. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos altos mesmos. Nove bloquinhos de pontos altos. Deixa eu ver aqui que certinho, né. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Então, depois, quando eu estiver lá na frente, eu tenho que desmanchar de novo. Então, hoje, eu já fui lá, né. Comprei o barbante. Eu acho que não sei se eu mostrei pra vocês. Acho que eu mostrei, né, gente. Comprei o barbante vermelho pra estar fazendo a encomenda. Tenho duas encomendas desse joguinho de banheiro aqui. O modelo da Preguiçoso. Só que a outra cliente diz que quer pro, acho que pro mês que vem. O que que eu vou fazer? Eu vou estar confeccionando, deixando ele prontinho, né. Pegar aqui, já que já tô no embalo dos corações, né. E já vou adiantar. Só que eu vou fazer o tapete que tá lá, é, no desafio da Gi, né. Que é o tapete Carol. Eu tô fazendo ele, ele, a diferença dele é só a espiral. Esse aqui não tem espiral, né. Ele é feito os aumentos, é, conforme as carreirinhas. E o tapete Carol é feito com as espirais. Também bem facinho de fazer, mesma base. Eu tenho um tapete de coração. Eu quero gravar a aula pra vocês. Eu pedi, né, pra assistir, se eu podia gravar, né. Ela falou que não ia gravar daquele jeito. E, daí eu falei pra, ah, então vou aproveitar que os corações tá em alta, né. E vou fazer o meu coração. Só que não tá dando tempo, gente. Tem bastante coisas que eu preciso tá gravando. O canal de Passa a Passa tá lá parado. Já tem uns tempos que tá parado. Mas, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa encomenda aqui. Vou finalizar ela. Finalizando essa encomenda aqui. Eu vou pegar e trabalhar nos trabalhos que vai ser da próxima segunda-feira. Que é a da hashtag Crochetando Sonho, né. Preciso fazer pelo menos um joguinho. Não vou tentar fazer dois joguinhos, não. Porque, senão, fica muito puxado. Aí, eu vou ver qual que eu vou fazer, né. Tem umas bases ali que eu vou tá separando pra trabalhar com elas. Mas, daí, agora, essa etapa que eu terminei aqueles ali, né. Nem terminei. Vou terminar agora, né. Daí, depois que eu... Que eu der uma adiantada no vídeo de segunda-feira, né. Da próxima segunda. Daí, eu vou tirar um dia pra gravar. Voltar a gravar as aulas, né. Porque o canal de passo a passo tá parado. Quando vê, a gente perde lá o que a gente já ganhou. Olha só, gente. Já tô quase terminando a segunda volta. Nossa, quase terminando. É exagero, né. Que a volta tá lá do outro lado. Mas, ele é bem rapidinho de fazer mesmo, gente. Bem rapidinho mesmo. Eu fiz ele na mesma sequência que a gente fez. No caso, são três carreiras na cor areia, né. Aí, quatro carreiras na cor melancia. E, depois, uma, duas, três, quatro carreiras na cor vermelha. Que é duas carreiras da base do tapete. E as duas carreirinhas pra fazer o pico. Ele é bem rapidinho. Bem gostoso de fazer mesmo. E, hoje, deu uma chuvinha boa. Nem mostrei a chuva pra vocês. Nem gravei nada. Ah, falar aqui. Ontem, a gente foi lá. No serviço do meu esposo. Onde o patrão dele falou que tava tendo milho ainda, né. Milho bom pra gente fazer cozido. Aí, a gente foi lá buscar. Aí, eu vou deixar uns videozinhos. Aqui, depois desse... Essa conversa nossa aqui, né. Pra vocês verem o caminho. Aí, a gente achou que não tinha chovido. E, deu um chuvão. Gente do céu. Pensa no chuvão que deu num pedaço da estrada. Lá na fazenda onde a gente foi, não choveu. Choveu entre meio. Vem a cidade e a fazenda lá de dentro. Aí, eu vou deixar pra vocês verem nossa aventura. Nossa aventura radical. Né, amor? Aí, como é de lei, né. Já chequei, cozinhamos um milhozinho. Já fiz o meu coralzinho. E vocês, pessoal. Comentem aí qual o jeito que vocês mais gostam. Vocês gostam do milho cozido? Assado? Refogado? Coral? Pamonha? Pamonha, eu não sei fazer. Na verdade, assim, eu não sei fazer. Não é que eu não sei fazer, né. Eu não sei fazer a embalagem lá. O copinho da pamonha. Eu não sei fazer. Mas também nunca tentei, né. Aí, eu falo que não sei fazer. Mas e o medo de tentar fazer e dar errado e daí? Então, eu prefiro falar que eu já não sei mesmo. Mas é bom a gente uma hora tentar, né. Fazer, aprender pra ver como é que faz. Bom, já estou na terceira volta. Né, amor? Eu não sei fazer, mas eu nunca tentei, né, velho? Concorda? Ela tá me olhando sério. Acho que é porque eu falei que eu não sei. Eu falei que eu não sei fazer, né. Vai falar assim, ela tá fugindo. E o meu gato aqui, me olhando, eu fazer meu crochê, conversar com vocês. Olha, a gente tá quase acabando. Agora, essa volta aqui, a terceira volta, é só seguir sequência de bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha por toda a volta. Bem rapidinho, bem facinho de fazer. E aí, vai assentando, ó. Aqui a gente faz os aumentos e aqui a gente vem assentando a peça. E depois, a primeira volta da cor melancia, a gente vem fazendo os aumentos. Na mesma sequência que a gente fez os aumentos na primeira voltinha da cor areia. Eu acho que esse joguinho aqui, acho que nos dois dias eu termino ele. E daí, tipo assim, eu vou encerrar aqui o vídeo de hoje com vocês. Aí, não sei se eu vou pegar pra fazer crochê tão firme assim, né. Dar uma relaxada. E eu tenho também esse daqui, ó. Pra finalizar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, pra descansar desse daqui, eu vou pegar o outro. Só que, como é o primeiro modelinho que eu tô fazendo do tapete coração. Primeiro não, o segundo, né. O outro foi o de square. Ó, essa lindeza aqui. Eu acho, gente, que se eu tivesse feito essa volta de amarelo nessa cor aqui, ó. No barroco com brilho, eu acho que teria ficado mais... Mais combinando, sei lá. Acho que eu não tô muito satisfeita aqui com a minha combinação de cor, não. Fiquei meia decepcionada com a cor que eu escolhi. Mas tá bom, já tá quase finalizado. Falta só aqueles dois pra fazer. Esse que eu tô fazendo ali, deixa eu ver, é a tampa do vaso. A tampa do vaso tem uma voltinha a mais na parte do preto. Pra poder ficar bem sentadinho. Porque eu tinha feito um com três carreirinhas, né, na parte do preto. E daí, eu achei que não ia ficar legal, ia ficar pequena demais. E vai, né, que eu vendo o joguinho de banheiro com uma cliente que tem a tampa do vaso um pouco maior. E daí, a cliente ia ficar insatisfeita ali com o produto que ela tava comprando, né. Eu tô vendendo esses joguinhos de banheiro de três peças do modelo Juliana, que são bem econômicos, são bem menores. No caso, o tapete maior, que é o tapete com três square, que é esse daqui, ó. Vou parar aqui pra mostrar pra vocês. Que é esse daqui, ó. Que é o de três square. Ficou com sessenta e duas, sessenta e três centímetros de comprimento, por quarenta e três, quarenta e quatro de largura. Mais ou menos isso. E o tapetinho pequenininho, que é o menorzinho. Deixa eu pegar os outros que tá prontos aqui. Ah, fica mais fácil, ó. Que é esse daqui, ó. Que todos os cinco, quatro, cinco jogos de Juliana que eu fiz, eu fiz desse mesmo jeito. Mesma sequência. O único que tá um pouco diferente é o jogo de banheiro Juliana na cor verde água. Aqui, todos eles foram feitos com uma carreirinha a mais. Só que daí, depois, o que eu fui analisar, não precisava ter aumentado a carreirinha em todos. Era só aumentar na tampa do vaso, que na tampa do vaso ia ficar certinho, né. Aí, hoje eu fiz o vídeo, né, que caiu no canal de vlog, da hashtag Crochetão dos Sonhos. Gravei os shorts desses jogos que já estão prontos, né. E só falta eu fazer os shorts, o hells, tanto faz, do joguinho preto, né. Aí eu vou programar e vai cair aí na plataforma pra vocês. Tanto no canal de rotina, quanto no canal de vlog, né. Eu vou estar colocando pra vocês verem. E quando esse joguinho de amarelo com preto finalizar, vai ter faixinha na comunidade também. Pra vocês acompanhar e ver o resultado final. Gente, nem parece que deu uma churrona agora em um pouco. Tá um calor daqueles. Quente, 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 quente. Aí eu podia pro meu bem desligar o ventilador, porque fica fazendo muito barulho. Dá um som forte daí quando tá gravando aqui. Parece que eu tô andando de moto, no caso. Ó, a gente quase terminando, ó. Ali, ó. Quase terminando. Aqui já estamos em 19 minutos conversando aqui, né. Eu vou finalizar esse pedacinho aqui. Enquanto isso, eu vou aqui dar meus agradecimentos, né. Pedir a você que não é inscrito, que se inscreva. Já... Eu queria falar pra vocês aqui quanto... Acho que é 6.400 inscritos. Que já está ou 300. Eu não lembro certinho. Olhei e esqueci. Quero agradecer a cada um dos inscritos, né. Quero agradecer a todos aí que compartilha, que comenta. Tem um videozinho, um shorts que eu fiz, da bonequinha de milho, que deu 4 mil e poucas visualizações. Bastante comentário. Então, o pessoal gostou. E o canal de rotina é isso, gente. É uma vida, assim, mostrar ali o dia a dia, de como o crochê sai, de o que tem que fazer. Apesar, o serviço tá tudo sem fazer lá. Não vou mostrar pra vocês. Eu vou terminar aqui, encerrar o vlog com vocês. Vou lá, lavar a louça e dobrar a roupinha que eu tenho pra dobrar ali. Mas eu não vou tá mostrando por agora, não. Eu sei que tem algumas pessoas que tá pedindo vídeos de rotina, fazendo o serviço aí. Mas ainda não me organizei pra tá fazendo isso, não, gente. Tem que dar uma organizada aqui no dia a dia mesmo, pra poder conseguir fazer vídeos assim pra vocês. Logo, logo, volta a ter vídeo assim pra vocês. Ó, gente, quase terminando. Pra vocês terem uma ideia. Que nem o canal de passo a passo tá tendo conteúdo. Então, tá bem difícil, né? Então, a única coisa que não tá faltando aqui é os conteúdos de rotina, né? Aqui no crochê, mostrando pra vocês como é que tá acontecendo. E no canal de vlog. O canal de vlog começou a ter vlog depois, né? Que eu me organizei ali. E comecei a pegar produção. Tipo assim, um jogo de banheiro, pegar e finalizar, pegar e finalizar. Porque eu entrava mês e saía mês. E eu, sem conseguir, eu vou ter que emendar o fio, gente, ó. Vou ter que emendar. Porque como eu errei lá, né? E eu não sei por que que não deu, né? Era pra ter dado. Mas vamos lá. Vamos ter que fazer uma emenda nesse fio aqui. Pra poder finalizar aqui a voltinha certinho, né, gente? E eu... Ai, ainda bem que tá fácil de pegar a tesourinha aqui. Espiando ali que o cara tá ali na cama ali. Correntinha. Vai ficar bem atrás, ainda bem. Não gosto quando acontece isso. Porque daí a gente fica a emenda ali no meio do bloquinho de pontos altos. Não gosto mais fazer o quê, né? Eu errei. E finalizei aqui, né? Vamos fazer o arremate aqui do nosso fio. Eu gosto de fazer o arremate assim, ó. Puxo aqui. Aí eu caminho até o intervalinho aqui, ó. Do bloquinho. E faço o seguinte. Camino aqui. Aí venho aqui, ó. No ponto de intervalo... Na correntinha de intervalo. Separo o fiozinho. E faço o nozinho aqui, ó. E deixo essa pontinha aqui. Depois eu venho com a próxima cor, né? E vou... E trabalho por cima dele aqui, ó. E corto o excesso. Então, olha só, gente. A base do coração refeita, né? Iniciamos aqui com ela feita. Desmanchei. E refiz pra vocês. Eu vou pausar o vídeo aqui. E vou... É... Virar a câmera pra tá mostrando pra vocês o tapete de coração. Que ficou lindo. Olha só. Vou mostrar aqui só pra vocês... É... Um pedacinho dele pra vocês verem. Olha só que coisa linda. Mesma combinação de cor que a G fez lá a videoaula. E trouxe pra nós. Então, é isso aí. Olha que lindo. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês... É... As coisas que eu fiz hoje. As coisas que eu fiz hoje. E aí eu fiquei cá pra lá... Eu vou te dizer que é preciso. É preciso ver. E aí eu vou te dizer que é preciso ver. E aí eu vou te dizer que é preciso ver. E aí eu vou te dizer que é preciso ver. Choveu, hein? Choveu Essa passegura é direitiva Pesado Mão se façada Enfim Aquec Eu quero ver se é que o carro é saque Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, e tem o meu joguinho aqui, né, que eu vou tá finalizando ele aqui nessa semana também, depois que eu fizer esses aqui. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostou, curte, comente, compartilhe, ativa o sininho pra receber todas as notificações aqui dos conteúdos da, não, da rotina e crochê. E até o próximo vídeo, fui!